Vai, vai, eu vou mexer na cara Até quando ela voltaria Ela foi embora sem dizer a ver Aí meu coração te brilhou no mundo Ela fechou enquanto eu tomei o pé E meu dia eu nunca acertei Oh meu Deus do céu, onde é que ela foi Oh meu Deus do céu, onde é que ela foi Oh meu Deus do céu, como é que me animar Eu vou mexer na cara até quando ela voltaria Meu coração te brilhou no mundo